Música Tudo bem com vocês, Brian Zika aqui em mais um vídeo E galera, estou trazendo aqui mais um vídeo da nossa série de GTA V para o canal Estamos aqui, trazendo mais um vídeo aqui Indo aqui para a missão aqui do Solomon Vamos ver o que está rolando aqui Nós temos um negócio Nós temos um papel Ei! Fala, Johnny Ei, você tem um monte de malvado Põe o que está acontecendo em um homem velho Nós não temos isso Nós temos um negócio com ele Não, apenas por favor Põe esses milenial asswipes É um prazer Não, por que? Ei! Aqui é um homem velho que pode acelerar Nosso mais o que está fazendo aqui? Ainda é um dos combate E aqui é um malvado Quando Nietzsche Vai gritar Piorante Mas na vida real é um outro Elisa, Verde Lima, tunadinho. Eu tenho um filho, então você viu isso, velho? Você foi louco! Isso é para você, velho! Eu disse que você não se sentiu! Eu só sou um paraplegista, mas você não pode sentir nada! Ah, sim, você me colocou um balão, um rumrunner. Mas, falando sobre acidentes, esses caras têm um. Oh, se nós nos conhecemos 20 anos atrás, Michael, Então, talvez eu não estaria nesse burro. Sim, você e eu ambos, irmão. Olha, é um perigo, eu sei. Mas, pode vir para o estúdio agora? Eu tenho algo que eu gostaria de mostrar para você. Sim, claro, eu vou estar logo. Eu vou voltar para o espiritório então... Eu quero ver o que o solo montou para mostrar para a gente. Cuidado! Cuidado! Obrigado! 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 Acontece que talvez eu peguei para o negócio de filmes depois de tudo, hein? Meu amigo, você é um cara sentimental, com zero treinamento artístico e nada interessante para dizer. Eu diria que você é desqualificado. De qualquer forma, escute e olhe para... ... isso. Oh... Oh... Fucking A. Parece bom, não é? Parece que eu finalmente fiz algo com a minha vida. Na verdade, fiz algo. Um filme. Bem-vindo ao negócio. Nada do que acreditar, nunca se sentirá bem real de novo. Ok, Michael, vamos lá, deixa eu te mostrar algumas ruas. Eu acho que você vai gostar, mas vai ser ótimo ouvir suas notas. Ei, garoto, eu só queria te dizer, eu finalmente estou fazendo algo com a minha vida. Não acredito. Eu estou fazendo um filme. Um real. Fala-me. Ok. Um almoço. Então, olha o botãozinho ontem passando. Ah não! São cumprido. 50% de conclusões. O que é isso cara? Fiz a missão em 3 minutos rapidinho, porque quando vem? um... Gain um ouro aqui. Beleza galera, então a gente já veio aqui no estúdio, estamos fazendo um filme Jesus O que é você? Oh, pachinha, Trevor Estamos tendo alguns problemas Brad O que mais? De qualquer forma, o Depositorio União está em contato por agora Não pode fazer isso sem ele, especialmente agora que ele sabe Obrigado por que vocês estão aqui, você está só? Davy, onde está seu parceiro, Steve? Ele está no caminho para cima Sim, eles estão aqui Escute, essa coisa está começando a tocar o fã Nossas vidas juntos foi nada só uma série de fãs e fãs Solta esse problema para mim e eu vou pegar o Sr. Leisure-Wear de sua espécie E se nós não? Então eu vou para o juízo e você vai se roubar Ah, fã você, Dave, eu já ouvi tudo antes Não como esse você não tem Ele te mandou? Oh, sim, ele nos disse que se nós fazemos o que você diz Então juntos nós podemos Abre o velho velho que é a corrupção do governo Sim, e se você não, nós vamos todos morrer Porque a agência está em nós Eu mesmo tenho alguns fãs no nosso próprio búrro que estão questionando meus métodos Eu acho que eu sou um louco Um louco, um louco, algum tipo de um morto e um fã Então? Então, há algumas, ah, evidências E eu preciso de vocês para descobrir o que eles sabem Ok, então o que? Você quer que você esteja aqui para se acessar o sistema e secar tudo? Não, 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 isso não vai funcionar A única maneira de acessá-lo é através dos seus bairros Fã eu Michael Você vai me fazer um grande favor E se você fizer isso, eu vou garantir que todos os seus fãs estão deletados Eu prometo Ei É a última coisa que nós fazemos E estamos terminados Perfeito Claro Eu sou um homem de minha palavra Dave, vamos lá Vamos lá Vamos lá, Lester, vamos lá Então vamos lá, né? A gente vai ter que invadir o prédio da FIB Então, você tem alguma ideia de como nós faremos isso? Scope-o Não realmente, mas eu pensei que nós vamos começar por achar um caminho para o prédio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você acha dessa situação desculpa? Eu acho que eles vão te matar depois que isso está feito Ou vão te manter fazendo esses estúpidos trabalhos até que eles não precisam te matar Porque alguém outro fez isso para eles Sim, parece certo Aqui nós vamos Isso não é isso Então, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Nós fazemos o trabalho E talvez você possa deletar os fãs quando você está dentro, fazendo o que mais você está fazendo Isso pode ser uma forma de sair Sim, bem, uma forma de sair é exatamente o que eu preciso Algo está acontecendo Ah, não é nosso cara Não é também É difícil se motivar a um trabalho sem incentivo financeiro Você não pode colocar um preço na liberdade Mas esse apelador não estará lá para a equipe Eu vou pedir ao Sr. Haines por um budget Talvez o dinheiro do desconto do Palito Nós precisamos de algo Sim, vamos ver o que você pode fazer Isso é isso? Isso não é o carro que estamos procurando Não é o carro que estamos procurando É isso não é o carro que estamos procurando É isso Ok, nós temos que virar direita. Ei, você pode? Coloque o celular ou o pad, ou o que é que é, por um minuto. Não estou surfinhando enquanto eu estou tentando tirar esse cara. É relacionado com trabalho. Sim, eu prefiro que todas as mãos estão no arroba agora, se está bem com você. Deus, você é pior do que meu filho. Você quer ir para o FIB, você vai precisar mais do que um cadastro de licença de pedaço 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 de pedaço. Deve ser rápidas, e nós vamos ficar enrolando. Vá para ele. Deixe-me trabalhar em alguns pontos, enquanto você mantém o carro atrás dele e atrás dessas correntes. É isso aí. Outra vez que alguns exporados perfeitos, em termos de abuso raciocínio, esse foi o meu filho em espadas. É isso aí. Outra vez que eu falo com o agente Haynes. Nós temos o budget para tirar isso. Boa. Ele está tomando a próxima esquerda. Vamos fazer o alimento com a auto. Vamos, o que fazemos quando ele chega para casa? O que precisamos de ele? Precisamos de cooperação. E talvez o seu alimento e uma ID. E se ele não coopera? Você sabe o que é que se torna o barco para o Steve Haynes? Ele vai cooperar. Esperando esse carinha se mover, né galera? Veja? Ele está pegando. Parabéns nas ruas. Parece que ele está na casa dele. Pode ser Pode ser Que barato O que é isso? Quem é você? Um cara com o seu melhor interesse. Ficarei suas caixas com dinheiro, e tudo que você precisa fazer é tomar um pouco de vacaçamento. Ei, eu trabalho dois trabalhos, mano. Vou tomar qualquer descanso que eu puder. Ei, você quer a cerveja? Não, eu vou tomar as coisas. Oh, e a sua ID. O que está lá? Oh, e a Harvey. Eu provavelmente não preciso dizer isso. Mas você não joga a bola? Eu vou fazer algo que eu realmente não quero fazer. Beleza a cerveja. Beleza, a gente vai lá e pegou a roupa do Harvey na casa. O nome do cara é Harvey. Vamos embora aqui agora. Sim, eu estou aqui. Você está bem? Sucesso? Oh, sim. Traga-me de volta para a fábrica. Vamos levar o Lester de volta para a fábrica de roupas. Contratos de governo. Licenciado para ferro. Ah, ele já está aqui. O Franklin já está aqui, já só esperando. Ei, o que é o problema, garoto? Steve fucking Haynes. Claro que é Steve fucking Haynes. Sempre é Steve Haynes. Isso não é verdade. Vê, o Steve Haynes, ou é o Trevor, é a sua família. Sempre é um deles. Sim, isso é verdade. Sempre é um deles. É um deles. Bate com uma família horrível e ainda pior amigos. Eu disse, Franklin, eu não sou um bom modelo. Não sei o que é, garoto. Não sei o que é, garoto. É ou seja isso, ou o Dillon Dimebag. Se as bolas estão caindo na sua cabeça. Obrigado. Nós precisamos saber algo sobre esse FIB. Um deles. 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 Um deles.